Por que será que você pensa positivo, faz afirmações, mantras, visualizações? Faz listinha de sonhos e metas, se esforça, se dedica, está comprometido fazendo a sua parte e mesmo assim não consegue ter exatamente a vida de saúde, de prosperidade, de realização que você sonha e que você merece ter. O que está dando errado? Será que esse negócio de lei da tradução funciona mesmo? E por que não está funcionando para você? É para responder a essas perguntas que eu preparei essa aula especial. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui já conquistou várias coisas ao longo da sua vida. Você talvez já fez uma faculdade, construiu uma carreira, talvez passou por várias profissões. Você construiu uma família, talvez comprou um apartamento, você fez viagens. Muita coisa aconteceu, muitos sonhos se realizaram. E mesmo já tendo conquistado muita coisa, você sente no fundo do teu coração que você pode, deve e merece realizar muito mais. Porque isso se chama vida. E eu estou aqui para dizer para você que se o teu coração sonhar, você é capaz de realizar. Se o teu coração sonhar, você merece realizar. Se o teu coração sonhar, mais do que tudo isso, você tem o dever de realizar. Então seja muito bem-vindo. Você vai entender aqui como ativar a lei da atração para manifestar milagres na sua vida com o conhecimento desse método best-seller aqui, o verdadeiro Ho'oponopono. Então, essa aula, ela foi preparada especialmente para você que tem sonhos para realizar, para você que tem metas, tem objetivos, para você que quer evoluir, quer prosperar, não importa em que área da sua vida seja esse sonho. Se é uma casa nova, um carro novo, um novo relacionamento, uma mudança na sua vida pessoal, mais saúde, mais energia, mas para você sentir que está na hora de ir para um novo nível de energia, fazer uma mudança. Então, essa aula foi preparada especialmente para você. Então, se você sentiu e conectou, já coloca um coração verde aí nos comentários. Então, abre um pouquinho o chat, coloca um coração verde, que eu vou entender que fez sentido para você. E a gente já pode fechar o chat, porque agora a gente faz um mergulho profundo. Separa o seu caderninho de anotações, papel e caneta na mão. Tem uma água aí ao lado para você conseguir manter a sua concentração aqui, porque eu vou conectar vários pontos, que é muito importante você estar prestando atenção. E por isso também, o nosso chat fechar. É claro que ao longo da nossa aula, se você sentir que, nossa, isso daqui que a Amanda falou, tocou o meu coração. Como fez sentido? Foi um The Jump of the Cat para mim. Aí você pode, sim, abrir um pouquinho o chat e colocar um coração verde, que eu vou entender que, nossa, isso daqui foi importante para você, certo? Então, essa aula, ela foi preparada para você que sente-se chamado de ter mais realização na sua vida. Você que já conhece Roponopono, já pratica Roponopono, vai ser muito bem-vindo. Você que nunca ouviu falar de Roponopono, nunca praticou, vai ser muito bem-vindo aqui também, tá? Então, eu vou trazer um conhecimento que é muito pouco divulgado na internet aí fora. Porque quando se fala de Roponopono, tem muito conteúdo solto. E é por isso que muitas pessoas acabam tentando praticar essa filosofia de vida ancestral e caindo em várias armadilhas. E é por isso que até eu preparei aqui para essa aula especial as cinco mais perigosas armadilhas que quem tenta praticar Roponopono para realizar sonhos, metas e objetivos, acaba caindo. Eu caí por muito tempo, não tinha ninguém para me alertar. E agora eu estou aqui para trazer esse conteúdo especial para vocês, para que vocês não fiquem presos. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, esse negócio de Roponopono não funciona. Não está me ajudando. Mas talvez o que acontece é que você não está sabendo aplicar o conhecimento da forma correta. Porque simplesmente não ensinaram você da forma correta. Então, isso pode acontecer. Talvez você já praticou e até já teve resultados. Mas acredite que você pode ter ainda melhores resultados e ainda resultados mais rápidos ao aplicar da forma correta, como eu vou ensinar aqui para você. Sabe, gente, hoje nós estamos vivendo num mundo em que eu percebo que cada vez mais pessoas boas, pessoas comprometidas, pessoas esforçadas, dedicadas, estão vivendo uma vida de limitação, uma vida de escassez. Não conseguem atingir o nível de prosperidade, de realização que sonham e que merecem ter. Elas fazem a sua parte, mas simplesmente não entendem por que ainda não deu certo em alguma área da sua vida. Então, provavelmente, tem uma área da sua vida que está mais precisando de ajuda. E até você pode abrir o chat agora e até colocar qual é a área da sua vida que você deseja melhorar com mais urgência. É saúde? É relacionamento amoroso? É relacionamento familiar? É a questão da realização profissional? A questão da liberdade financeira, da independência financeira? O que é que você mais está desejando nesse momento? Vai colocando aí no chat e daí depois já fecha. Então, o mais incrível que você vai entender aqui é que quando você aplica o conhecimento do verdadeiro Ho'oponopono combinado com a lei da atração, você vai ver que você foca numa área da sua vida. Então, é isso aqui que é o meu problema agora. E mesmo focando especificamente naquele ponto, todas as áreas da sua vida começam a melhorar e você vai entender por que que isso acontece. Então, por que será que tantas pessoas se esforçam tanto, fazem sua parte e até mesmo estudam sobre lei da atração, Ho'oponopono e tantos outros conhecimentos, filosofias de vida e fazem mantras, afirmações, pensam positivo e não conseguem fazer a mudança que tanto desejam, realizar aquele sonho? Não parece que existe naquela situação, naquela área da sua vida, uma força automática inconsciente atuando contra você? Existe sim, existe uma força contrária, uma força que atua de forma silenciosa, que é o que o Ho'oponopono chama de memória limitante. Então, é isso que eu quero trazer aqui para você. O que nós vamos ver hoje? Ah, slide 2, Wellington, coloca aqui para mim. Wellington está aqui para me ajudar com os slides hoje. Ah, então, hoje nós vamos ver o que são memórias limitantes e como elas bloqueiam a sua prosperidade. Nós vamos fazer uma análise profunda em que você vai descobrir o quanto as memórias limitantes estão bloqueando a sua vida nesse momento. Eu vou revelar quais são as cinco perigosas armadilhas que a grande maioria das pessoas que tentam aplicar Ho'oponopono para conquistar sonhos acaba caindo. Vou revelar qual é a pergunta-chave dos milagres que você deve fazer em qualquer processo de criação de nova realidade. É muito importante que você aplique a pergunta-chave dos milagres. E como que funciona essa questão da herança energética dos seus antepassados que aprisiona você em uma realidade de escassez? Gente, isso daqui é muito importante, porque às vezes você não entende por que você não consegue prosperar financeiramente ou por que você não consegue destravar na sua carreira ou por que no seu relacionamento romântico você nunca consegue se sentir amada, respeitada, valorizada. Muitas vezes o segredo está escondido nessa herança energética que vem dos seus antepassados, que eu vou explicar direitinho aqui nessa nossa aula. E ainda, slide 2, como ativar a lei da atração e manifestar milagres com o conhecimento do verdadeiro Ho'oponopono. Então você vai ver que o verdadeiro Ho'oponopono ele é muito mais do que a repetição do mantra das quatro frases que se popularizou na internet. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. É lindo, é profundo esse mantra, ele tem um significado especial. Mas se fosse apenas repetir essas quatro frases e ele curasse tudo na sua vida, trouxesse os seus sonhos, todo mundo ia estar rico, saudável, feliz, não ia mais existir problema no mundo, concorda? Por quê? Então não é tão simples assim, não é só ficar repetindo que nem um papagaio essas quatro frases para a sua realidade se transformar. Existe todo um processo e você vai descobrir que o verdadeiro Ho'oponopono, ele vai muito além do que apenas repetir as quatro frases. Isso é assim, o mantra ele é poderoso, mas ele é uma gotinha de água no vasto oceano de conhecimento que é o verdadeiro Ho'oponopono. Então, gente, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais ver pessoas boas, pessoas comprometidas, mães de família, pais de família, passando por uma realidade de escassez, sem conseguir se sentir infeliz, sendo sugados pela rotina acelerada do mundo lá fora, sem conseguir conquistar seus sonhos, ter uma realidade de abundância. Eu não aguento mais isso. Isso foi o que me motivou a entrar na área das terapias lá em 2002, quando eu decidi. Eu comecei para me ajudar. Eu comecei porque eu não conseguia me sentir feliz, eu não conseguia ter prosperidade. Eu era uma pessoa, uma profissional comprometida, dedicada, fazia a minha parte, era inteligente, mas não conseguia ter prosperidade financeira. E nem me senti realizada profissionalmente. Então, foi ali que eu entrei na área das terapias e fui buscando conhecimentos, filosofias. E uma das que eu tive acesso muito lá no início, lá em 2007, foi o conhecimento do Ho'oponopono. E por muito tempo, eu, Amanda, pratiquei o Ho'oponopono achando que era apenas repetir o mantra das quatro frases. E não entendia profundidade de toda essa filosofia de vida. E só depois de um tempo que eu tive acesso a um conhecimento mais profundo e que eu comecei a estudar, a mergulhar fundo mesmo, que eu entendi, nossa, não é assim tão superficial como a grande maioria das pessoas acaba falando. Nós precisamos entender um pouquinho mais de profundidade. Então, se hoje você me vê aqui com cinco livros escritos, eu vou pedir para o Wellington colocar aí na tela, se você está chegando agora, olha só. Slide 4, Wellington. Você vê ali o Meditar Transforma, o primeiro livro que foi best-seller, o Stop Ansiedade, Meditações Poderosas, Cura da Alma e o Verdadeiro Ho'oponopono. Você vê ali o slide 3, são mais de um milhão de seguidores, mais de um milhão e trezentos mil seguidores. Nossa, quando eu comecei lá em 2002, na área das terapias, eu não imaginava que hoje estaríamos assim. Eu não conseguia imaginar. Então, por que eu trago esses números para você? Porque a manta que você está vendo aqui hoje, com prosperidade, com realização, com confiança, ensinando os alunos, desenvolvendo metodologias, fazendo palestras pelo Brasil, nem sempre isso foi assim. Por muito tempo na minha vida, eu não conseguia ter prosperidade, mesmo trabalhando em algo que eu amava, que era a área das terapias, eu não conseguia ter o pila no bolso, como a gente fala aqui no Sul, eu não conseguia ter confiança, eu não conseguia me sentir feliz de verdade. Parecia que faltava algo dentro de mim, por muito tempo. Eu me esforçava, não é que eu era uma pessoa descomprometida, não, eu fazia a minha parte, mas eu não conseguia criar uma realidade de abundância e de prosperidade. Quando você não consegue ter essa realidade de abundância e de prosperidade, você fica limitado em muitos aspectos da sua vida. E isso me inspira a estar aqui compartilhando, porque talvez você hoje seja a Amanda de 2002, talvez você hoje seja a Amanda de 2006. E o que eu quero dizer para você aqui, é que quando você aplica o conhecimento do verdadeiro Ho'oponopono, você não vai realizar apenas os sonhos que o teu coração está sonhando agora, você vai realizar isso ou algo melhor. Como assim, Amanda? Calma, que quando eu explicar a quinta armadilha para você, você vai entender do que eu estou falando. Então, muitas coisas, se hoje eu olho para a vida que eu tenho hoje, se me falassem lá em 2002, Amanda, você daqui 20 anos, você vai ter escrito 5 livros, você vai estar conhecida em mais de 20 países, eu não iria acreditar que essa realidade fosse possível. Então, como que eu iria visualizar isso? Como que eu iria fazer um quadro de sonhos com essa nova realidade? Se eu nem imagino, se eu nem, no maior sonho, eu iria acreditar que isso era possível. Não estava dentro do meu, da minha visão. E isso se realizou, porque isso ou algo melhor, que é o que eu quero explicar aqui para você. Quando você aplica da forma correta, é isso que vai acontecer. Então, a primeira coisa é a gente entender que se a vida que você tem hoje não é exatamente a vida que você sonhou com prosperidade, com realização, sendo o que você sonhou ou algo melhor, é porque existem bloqueios energéticos na forma de memórias limitantes, na forma de padrões ocultos que estão aprisionando você, limitando a sua mente, limitando a sua energia, limitando a sua vida nessa realidade de escassez, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então, para começar, vamos entender o que significa Ho'oponopono. Então, antes de fazer o teste, eu preciso explicar para você para que todo mundo fique aqui. Você fala de Ho'oponopono, mas o que é Ho'oponopono? Ah, Ho'oponopono... Aí as pessoas falam assim, ah, aquelas quatro frases que repetem. Não, gente, não é só isso. Não é sobre repetir quatro frases. É uma filosofia de vida. Então, é uma filosofia de vida, é um conhecimento profundo. Então, coloca para mim, Wellington, o slide número cinco. Ó, slide cinco. Ho'oponopono. A palavra significa Ho'o significa causa, fazer. Ho'oponopono significa perfeição. Então, fazer significa fazer o certo, do jeito certo, ou seja, retornar ao estado perfeito. Então, o que isso quer dizer? Ho'oponopono é uma filosofia de vida, você pode chamar também de um sistema de cura ancestral. É um processo havaiano para resolver problemas. Sim. Então, o que é fazer o certo do jeito certo? Fazer o certo do jeito certo é igual a resolver um problema. O que é retornar ao estado perfeito? É você ser capaz de resolver um problema. E quando nós pensamos em problema, a gente precisa dar um passo atrás. Então, agora eu quero que você faça uma respiração profunda. Faz aí. Opa! Então, dá um passo atrás e espanhe um pouco a sua consciência sobre o que significa a palavra problema. O que é problema? Problema é qualquer coisa que não esteja bom na sua vida agora. A saúde está mais ou menos? Então, temos um problema. O casamento está mais ou menos? Temos um problema? Porque muitas vezes quando a gente falar a palavra problema, a nossa mente, a minha, a sua mente, a mente de qualquer ser humano, ela vai querer dizer que nossa, não, eu não tenho problema. Não, isso não é um problema. Eu consigo, porque a palavra, ela carrega um peso emocional. Então, problema é nossa, se eu não estou feliz com o meu trabalho hoje, seja porque eu não faço o que eu gosto ou porque eu não tenho reconhecimento ou porque eu não tenho o retorno financeiro, isso é um problema. Mas se eu estou me esforçando muito e não estou conseguindo realizar aquele sonho, isso é um problema. Então, o que você quer melhorar na sua vida? É prosperidade? É trabalho? É relacionamento? É família? É saúde? Esse é o seu problema. Pode até escrever no seu caderninho aí qual é o seu problema agora, porque à medida que a vida vai acontecendo, nós não vamos ter para sempre o mesmo problema. A gente vai evoluindo, vai resolvendo esse problema e vai, né, esse problema faz com que a gente seja mais forte, com que a gente aprenda, com que a gente evolua. E aí, às vezes, novos desafios. Nós gostamos, a nossa mente se sente mais confortável falando eu tenho um novo desafio a superar. Então, tá, se você preferir usar essa terminologia, pode falar que é um desafio. Nossa, esse é um desafio para superar, porque talvez você não se sinta confortável com a palavra problema. Então, fazer o certo do jeito certo. Então, o que é retornar ao estado perfeito, tá, gente? A gente está falando aqui de fazer o certo do jeito certo, de retornar ao estado perfeito. O que significa retornar ao estado perfeito? Retornar ao estado perfeito é você retornar para o estado de abundância, de saúde, onde as coisas dão certo para você. Algumas pessoas falam de um estado de flow. Já ouviu essa expressão? Então, o que você vai ver aqui, gente, é que hoje nós temos acesso a muito conhecimento. Então, diferentes filosofias vão falar de uma mesma coisa com palavras diferentes, mas todas apontando numa única direção. Então, o que significa? As coisas dando certo para você. Você sente paz dentro de você. E esse sentir paz dentro de você não é esperar quando tudo estiver certo do lado de fora, tudo estiver perfeito do lado de fora, aí eu vou conseguir me sentir feliz. Não. Primeiro, você sente paz dentro de você, você se sente feliz, e aí as coisas lá fora se transformam. Porque um dos princípios do verdadeiro roponopono é que a sua realidade exterior ela é criada através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, como você vai aprofundar comigo aqui hoje. Então, para o verdadeiro roponopono, o mundo é um espelho, a sua realidade exterior ela é o reflexo da sua realidade interior. E aí, o que a grande maioria das pessoas quer é que, nossa, eu quero que tudo esteja bem do lado de fora para aí eu me sentir feliz, para eu me sentir em paz. Quando? Primeiro, você precisa se sentir em paz, primeiro você precisa se sentir feliz para daí as coisas lá fora se transformarem. Porque não é o lá fora determinando o aqui dentro, é o aqui dentro determinando o lá fora. E esse é o maior poder que você pode ter. Esse é o maior poder que você pode ter. Sim, porque você não precisa mais mudar lá fora, você não precisa se esforçar mais lá fora, o trabalho é interno, como você vai ver. E olha só, esse aqui, coloca até se você já é leitor do verdadeiro Ho'oponopono, quero até deixar um coração aí, gratidão a cada leitor desse livro maravilhoso iluminado da SEMER. Eu sei que vocês amam, foi um trabalho, um trabalho feito de alma mesmo para escrever esse livro. E aí aqui, página 41, tá? Então, página 41, onde eu explico os princípios, diz assim, aqui eu tô falando sobre o processo de criação de realidade, né? E aí, eu compartilho no último parágrafo, agora, mais um insight. Você não se sente mal porque tem um trabalho que não gosta ou um relacionamento em que não é valorizado. Você tem um trabalho que não gosta e um relacionamento em que não é valorizado porque se sente mal. Aí eu até falo, se não entendeu, faça uma pausa, uma pausa, respire e leia de novo. Vamos ler de novo para ver se você entendeu? Olha só, você não se sente mal porque tem um trabalho que não gosta ou um relacionamento em que não é valorizado. Você tem um trabalho que não gosta e um relacionamento em que não é valorizado porque se sente mal. Isso é lei da atração pura, gente. Como nós vamos ver, lei da vibração. Então, você tá atraindo um trabalho que você não gosta, um relacionamento em que você não é valorizado porque você tá se sentindo mal. Porque existem dentro de você, na camada mais profunda da sua mente, memórias limitantes. Ai, meu Deus. Sim. Já vamos conectar todos os pontos. Calma. Ah, você vai entender o que eu tô falando. Então, o verdadeiro Ho'oponopono, ele é sobre, ele é um caminho, ele é um processo pra você limpar as memórias limitantes, restaurar a harmonia e manifestar milagres na sua vida. Sim, verdadeiros milagres acontecem na sua vida quando você aplica da forma correta. É sobre perdão, é sobre amor, é sobre manifestar abundância na sua vida. Porque sim, você merece abundância. Porque, vamos fazer o seguinte, quem é você, né? Quem é você de verdade? você é o atma, a consciência infinita e limitada, a abundância é a sua natureza. Então, coloca pra mim, Wellington, no slide 6, por favor. Então, olha ali no slide 6. Você tem um corpo com cérebro, com coração, intestino, ossos, músculos, pele, tudo, né? Então, você tem um corpo. Como é que você sabe que você tem um corpo e você não é o corpo? Você fala, eu tenho um nariz, eu tenho uma mão. Então, quem é que é o dono dessa mão? Quem é que é o dono desse corpo? Você. Mas quem é você? Você também não é a mente. A mente, slide 7, ela é responsável pelos pensamentos e sentimentos. Então, a sua mente, gente, ela é um campo de energia, tá? É um campo de energia eletromagnética que está permeando o seu corpo, está no seu corpo em cada célula do seu corpo e também além do seu corpo. Então, corpo e mente não são separados. Corpo e mente estão intimamente conectados. Então, tudo que você pensa e sente fica registrado onde? Na sua mente. E cada pensamento e sentimento que fica registrado na sua mente emite uma vibração, tá? Uma vibração. Então, existe uma frequência vibratória da sua mente. toda a informação ela se manifesta em forma de onda e conforme a qualidade desses pensamentos e desses sentimentos, você vai ter uma onda, uma onda de energia coerente e uma onda de energia caótica e incoerente. A gente já vai aprofundar sobre isso. Então, como é que você sabe que você não é a mente e que você possui um corpo e uma mente? Você fala, estou sentindo medo, estou sentindo um sentimento de fé tão grande. Quem é que está sentindo isso? Quem é que está pensando isso? Você! Mas então, quem é você? Você é o Atma. Slide 8, Wellington. Então, slide 8, você é o Atma, a alma, consciência infinita e ilimitada, cheia de potencial. Sim! Por isso que nessa nossa plaquinha aqui, nessa nossa âncora aqui, nós temos essa frase que diz, meu Atma é grande demais para eu ser pequeno. Atma é uma palavra sânscrita que significa alma, essência, consciência infinita e ilimitada. Então, essa parte, essa centelha divina que, nesse momento, está vivendo essa experiência na Terra a partir de um corpo e de uma mente. Então, e o seu Atma é grande demais para você, é, vou reclamar do quê? É, mas está bom assim. É, mas tem gente tão pior. Não, você merece o melhor. se o teu coração sonhar, você merece realizar. Se o teu coração sonhar, você é capaz de realizar. Se o teu coração sonhar, você tem o dever de realizar. Porque Deus, a consciência infinita e ilimitada, o universo, a inteligência maior, não importa o nome pelo qual você reconheça essa inteligência, porque o conhecimento do Ho'oponopono, ele é livre de religião, né? Então, não importa qual é a sua crença, você pode aplicar ele na sua vida. Então, essa inteligência maior, ela está contando com você. Você não nasceu aqui à toa, você não está aqui a passeio, você nasceu com uma missão, a sua alma tem um propósito aqui. E, e isso que é muito importante você se lembrar, né? Então, a, os sonhos que o teu coração está trazendo, sim, é seu dever realizar, porque a vida inspira você através desses sonhos para que o mundo se torne um lugar com cada vez mais abundância, com cada vez mais saúde, com cada vez mais felicidade. Se você deseja um mundo com mais paz, começa com hoje, você se sentindo mais paz. Se você deseja um mundo com mais amor, começa você com hoje sentindo mais amor, primeiro, mais amor por você. Se você deseja um mundo em que as pessoas sejam felizes e tenham liberdade financeira e que tenham um trabalho que amem, começa com hoje você tendo um trabalho que você ama, tendo liberdade financeira, conseguindo ter o estilo de vida que faz sentido para você. Então, vamos fazer um exercício agora, antes de seguir. Vamos fazer uma pausa para um exercício. Wellington, vamos colocar nossa musiquinha, nosso Healing Sound do Namastê. Até coloca aí na tela a nossa imagem do aplicativo. Então, para quem já tem o nosso apaixonante Namastê, é o Healing Sound Garden Memories que o Wellington vai colocar. Ah, e antes de eu continuar, deixa eu falar algo muito, muito importante que nós ativamos durante o treinamento nível 1 do Atma Ho'oponopono, que foi a energia do resgatar. Você vai agora compartilhar com 5 pessoas essa nossa aula iluminada. Você vai clicar no xizinho para ocultar os comentários, aí vai aparecer aquela setinha, você vai clicar na setinha e aí vai aparecer como que você quer compartilhar. Você vai escolher o WhatsApp, e aí ali você vai encontrar 5 pessoas que nesse momento você sente no teu coração que estão precisando assistir, participar dessa aula iluminada também. Porque aqui compartilhar não é essa coisinha boba da internet superficial, não. Aqui é algo profundo, é transformador, é uma cura, é um resgate. Porque você que está aqui sabe o poder de compartilhar. nesse exato momento pode ter alguém numa situação emocional ruim, passando por um desafio, se sentindo sozinho, sem esperança, e que esse vídeo, essa aula compartilhada por você vai resgatar ela. Esse seu gesto tem sim o poder de ajudar e mais do que ajudar, tem o poder de resgatar ela nesse momento. Então, para tudo agora, compartilha e comenta eu resgatei. E aí aproveita para já se inscrever no canal, clicando no inscrever-se se você ainda não está inscrito aqui para receber todos os conteúdos iluminados que a gente compartilha. Eu resgatei, quero ver agora nos comentários. Quem não tem o Namastê, depois que terminar a aula, já vai na descrição aqui do YouTube, já baixa o Namastê no seu celular para ter acesso a todo esse conteúdo aí. Você pode baixar a versão gratuita, tem muita coisa gratuita e você pode baixar a versão Premium, tem completo no Premium meditações, respirações, mantras, healing sounds. Nossa, é o seu guia para acalmar a sua mente, hein? Vamos lá. Então, vamos respirando. Solta um suspiro. Vamos lá mais uma vez. Inspira bem grande. Segura um pouquinho esse ar. e aí relaxa, solta o ar, solta o peso dos ombros, relaxa a musculatura do rosto, relaxa os seus braços. E agora, eu quero que você feche os seus olhos. Volta para dentro do teu coração. eu quero que você imagine como que seria a sua vida se você tivesse a saúde perfeita, o nível de energia perfeito. como que você acordaria de manhã? Como que seria a sua aparência? Como você se vestiria? Como você caminharia? Como que seria a sua vida se você tivesse os relacionamentos perfeitos? Relacionamentos familiares, amorosos, amigos? que você fosse reconhecido, valorizado, respeitado? como que seria a sua vida se você tivesse o trabalho perfeito? Um trabalho que você ame, que você se sente realizado, completo, valorizado? Que dê a remuneração financeira que você tanto deseja? Como que seria a sua vida do jeito perfeito? Que roupa você vestiria? Em que casa que você moraria? Em que cidade? Em que apartamento? Casa? Como é que seria esse lugar? O que você faria? Como é que seria a sua rotina? O que as pessoas falariam pra você? Como é que é a sua vida perfeita? não tenha medo de sonhar dê espaço pra tua alma falar respira fundo nessa energia vai voltando respira fundo mais uma vez se sentindo muito maior do que realmente você se lembrando da grandeza da sabedoria da tua alma quando você se sente preparado você abre seus olhos devagar sem pressa vai aproveitando agora sim qual é o seu sentimento ao fazer esse exercício essa visualização? Abre o chat por um segundinho comenta aí e a gente já segue aqui tá? Então o que que eu pedi pra você? pra você visualizar a sua vida perfeita o que que é o que que é o roponopono? É retornar ao estado perfeito você nasceu ilimitado cheio de potencial então existem infinitas possibilidades do universo à tua volta coloca pra mim Wellington slide 9 olha só presta atenção nesse slide existe um campo de infinitas possibilidades hoje a ciência já comprovou isso não é Amanda falando é a mais moderna ciência então existe esse campo com essas infinitas possibilidades isso que se chama teoria de tudo existe um novo relacionamento aquela viagem que você sonhou ela tá existindo ali existe mais saúde mais energia existe o carro novo a casa nova a realização profissional tudo existe tá disponível você precisa só saber como conectar a sua frequência a essa a frequência do seu sonho então é isso que você precisa fazer não basta apenas você pensar positivo fazer uma afirmação fazer uma técnica rápida de visualização porque se você tá fazendo tudo isso e não tá conseguindo realizar é porque existem sabe o que memórias limitantes então coloca pra mim no slide 10 Wellington olha só esse slide 10 o que que acontece quando existem memórias limitantes no seu na sua na camada mais profunda da sua mente né no seu campo eletromagnético você quer um novo relacionamento mas você não consegue você quer fazer aquela viagem você não consegue você quer aquela casa nova mas você não consegue não é que essas coisas não existem disponíveis pra você elas existem só que você não tá conseguindo manifestar ah então aí olha só você né coloca pra mim o slide 11 Wellington então você é daquelas pessoas que fica pensando positivo fica fazendo a sua listinha de metas faz listinha de gratidão e aí você não entende porque que não tá dando certo pra você talvez você até faz o mantra das quatro frases do Ho'oponopono mas você não sabe das cinco armadilhas talvez você esteja caindo em uma talvez você esteja caindo em duas talvez você esteja caindo em todas é vamos descobrir já já então aí a lei da tração não funciona não funciona tá porque existem essas memórias não é apenas sobre pensar positivo não é apenas sobre você sobre você fazer listinha de metas não é apenas sobre você se esforçar fazer a sua parte pegar né botar a mão na massa não não é sobre isso pensa comigo quantas pessoas pensa comigo quantas pessoas boas você conhece pensa mães de família pais de família fazem hora extra dão duro mas não conseguem ter dinheiro no bolso para pagar um plano de saúde para pagar uma boa escola para fazer uma viagem para dar qualidade de vida para os seus filhos não consegue por que você vai entender então gente existem memórias limitantes slide 12 Wellington então quando existem essas memórias limitantes como você está vendo ali no slide elas bloqueiam a sua vibração tá e o que é uma memória limitante como que de onde que vem uma memória limitante e como que ela como é que eu limpo uma memória limitante já vou explicar tudo isso antes eu só preciso alinhar aqui com todo mundo um conhecimento sobre sobre as leis universais que regem a nossa vida certo? muito bom isso né então vamos alinhar aqui então eu falei aqui no início como ativar a lei da atração para manifestar milagres na sua vida com o conhecimento do verdadeiro roponopono então o que que é a lei da atração gente? hoje a lei da atração ela se popularizou na internet assim como o roponopono e é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o conhecimento comum aí fora porque nem sempre o conhecimento comum vai te dar o nível de profundidade necessária para aplicar o conhecimento na prática de verdade gerar os resultados então o que que é a lei da atração? slide 13 Wellington a lei da atração diz que você irá manifestar ou atrair no caso né na sua vida tudo que estiver na sua mesma vibração e isso acontece pelo princípio que a física chama de ressonância então o que que é o princípio da ressonância? é a lei da atração por isso que no início eu disse você vai descobrir que filosofias diferentes até mesmo a ciência fala de uma mesma coisa só que com termos diferentes entende? às vezes a gente está falando numa conversa ah tá mas então tu está falando disso? sim ah é a mesma coisa pois é a mesma coisa a lei da atração é a mesma coisa que o princípio da ressonância ou é a mesma coisa que a lei da irradiação ou é a mesma coisa que a lei da vibração porque a lei da vibração é uma lei maior que está acima da lei da atração o que que estou dizendo? a lei da atração diz assim você vai atrair tudo que tiver na sua mesma frequência vibratória semelhante e atrai semelhante então se você está vibrando positivo você vai atrair coisas positivas se você está vibrando no negativo você vai atrair coisas negativas então isso é a lei da vibração você atrai você manifesta tudo aquilo que está na sua mesma frequência vibratória é como quando você escolhe que rádio que você quer escutar você precisa se você quer escutar mantra você precisa ajustar a frequência do rádio na frequência do rádio que toca mantra se você quer escutar música sertaneja você vai precisar ajustar a frequência do rádio na frequência daquela rádio que toca música sertaneja e assim se você quer mais dinheiro você precisa ajustar a sua frequência vibratória na frequência do dinheiro olha só que coisa então o que é ajustar a sua frequência vibratória é trabalhar no nível da sua energia da sua mente dos seus pensamentos e sentimentos porque são os seus pensamentos e sentimentos que determinam a qualidade da sua vibração se vai ser positiva ou negativa e isso todo esse conhecimento da lei da da lei da atração da lei da vibração do princípio da ressonância como a física chama ele está de acordo com os seis princípios do verdadeiro roponopono essa filosofia que é ancestral milenar que remonta os séculos a sua origem então olha só coloca pra mim o slide 14 Wellington então aqui eu trouxe os seis princípios do roponopono você não precisa decorar eles agora nesse momento eu só trouxe aqui pra você entender que nós estamos falando de uma mesma coisa o primeiro princípio do roponopono diz o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos então o que ele está dizendo ele está dizendo que o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos ele está dizendo que o trabalho que você tem hoje foi criado a partir da sua mente pensamentos e sentimentos o relacionamento do seu casamento ele é um resultado dos seus pensamentos e sentimentos então coloca pra mim de novo o slide dos seis princípios o slide 14 o segundo princípio diz se meus pensamentos são destrutivos eles criam uma realidade física destrutiva terceiro princípio se meus pensamentos são perfeitos eles criam uma realidade física repleta de amor o quarto princípio é esse que importa eu sou 100% responsável por criar minha realidade física e material do jeito que ela é olha isso gente o que que está dizendo que a vida que você tem hoje foi você quem criou aí você vai dizer não pode não pode eu não ia ter criado um câncer eu não ia ter criado uma traição eu não ia ter criado esse desemprego eu não ia ter criado essa essa não sei isso que você não gosta essa gravidez indesejada eu não ia ter criado nada disso na minha vida foi você quem criou porque gente nós estamos falando que é uma que você está criando a partir da sua mente e a sua mente ela é dividida em consciente subconsciente e super consciente já vou colocar um slide para você entender e onde que e a sua mente o consciente é apenas 5% o consciente que é onde estão os pensamentos a parte racional lógica é só 5% os outros 95% é subconsciente e super consciente então praticamente 95% vamos dizer que é subconsciente para facilitar que é a explicação nesse nível que nós estamos aqui nesse primeiro nível então o que você precisa entender que você está criando a partir de memórias se existem memórias ainda dentro de você você não está criando a partir da inspiração da sua alma você está criando a partir de memórias limitantes você já vai entender o significado que são essas experiências de dor e sofrimento do passado então é você quem está criando e a vida que você quer ter no futuro é você quem está criando agora por isso que não importa a vida que você tem hoje importa quem você deseja ser agora a partir desse momento que você está assistindo esse conteúdo porque aqui está a chave para você criar uma realidade com mais prosperidade com mais abundância com mais realização então coloca para mim de novo o Elton slide 14 quinto princípio eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam a minha realidade então está dentro está com você o poder de limpar essas memórias e é o sexto princípio não existe o lá fora tudo existe como pensamentos em minha mente esse é o maior poder de todos tudo existe tudo é uma questão do que você pensa e sente da sua vibração entende então coloca o slide 15 o Elton se a sua vibração você é como um imã eu coloquei até ali a imagem de um imã pensa em você como um grande imã o imã vai atrair coisas positivas e negativas se você tiver se você tiver no seu campo eletromagnético ou seja na sua mente pensamentos de amor de gratidão e sentimentos de amor e de gratidão você vai atrair coisas positivas se você tiver crítica reclamação mágoa frustração culpa você vai atrair mais disso tudo para a sua vida então você sempre vai atrair mais da mesma frequência vibratória que você está agora não é sobre o que você pensa não é sobre só apenas o que você pensa é sobre o que você pensa e sente porque olha só slide 16 o Elton então a sua vibração o seu campo eletromagnético a sua mente ela é formada de que? pensamentos mais sentimentos então pensamentos mais sentimentos igual a vibração e aí olha o slide 17 sentimentos esse é o poder a força eletromagnética do sentimento ela é 5 mil vezes mais poderosa que a do pensamento então coloca o slide 18 o Elton olha só você é uma pessoa boa você pensa positivo vai dar certo você visualiza dando certo você afirma 5 mil me perdoe te amo sou grato vai dar certo você planeja que vai dar certo mas você tem dúvida dentro de você você tem uma mágoa dentro de você você está cansada não adianta se você estiver cansado se você estiver se sentindo frustrado insatisfeito com dúvida inseguro não reconhecido não reconhecido não adianta pensar positivo visualizar planejar se no sentimento existe todo esse peso emocional do passado chamado memória limitante então o Elton coloca pra mim o slide 19 olha pra esse slide olha bem pra isso nós vamos retornar isso aqui é só pra você entender já abrir um pouquinho a sua consciência porque eu já vou explicar isso logo 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 quando eu explicar as armadilhas então lembra que eu falei que a mente é dividida em três níveis mente consciente subconsciente super consciente então é no nível do subconsciente que está o poder e o verdadeiro Ho'oponopono ele chama as três mentes como mãe pai e filho então a mente subconsciente que é onde estão as memórias ela é chamada de unirripli a criança então ali nessa sua criança existem feridas emocionais chamadas memórias então o verdadeiro Ho'oponopono ele é muito inteligente no sentido de olhar para as mentes e entender que a mente consciente é a mãe que conversa com a criança o filho que é o subconsciente que está ferido essa criança está ferida e o alma kuwa que é o atma a mente super consciente que traz a inspiração direto da forma você já vai entender como tudo isso funciona então vamos entender então o que são essas memórias limitantes agora que a gente já entendeu já nivelou essa questão da lei da atração e você já entendeu que nossa o verdadeiro Ho'oponopono os seis princípios está falando puramente sobre lei da atração sobre lei da vibração sobre princípio da ressonância então você sabe que você é o criador da sua realidade positiva ou negativa você tem o poder por isso que nós temos aqui nessa nossa âncora essa frase aqui de um lado é o meu atma é grande demais para eu ser pequeno e do outro lado é eu sou o atma eu sou 100% responsável você é 100% responsável sim mesmo as maiores dificuldades os maiores desafios e se você foi responsável por criar isso na sua vida por manifestar isso na sua vida você também é responsável por sair disso você possui dentro de você a força a energia a sabedoria para sair dessa situação mais forte pensa em quantas situações difíceis você já passou e você já superou pensa agora sim eu quero que você se lembre agora lembra agora de uma situação que nossa meu Deus do céu às vezes pode ser uma gravidez que não foi planejada e hoje é a maior bênção da sua vida esse filho que você teve às vezes foi uma demissão que meu Deus que injustiça naquele momento você sentiu depois foi a maior bênção na sua vida o que aconteceu pois é momento de pensar então e mesmo na infância né o o roponopono ele entende que nenhuma criança vem com uma página em branco eu não vou poder explicar isso nessa aula aqui porque não é o nosso assunto esse é um conteúdo que eu abordo no nível 2 do ato maroponopono com os alunos que é um conhecimento mais profundo então não existe essa questão dessa injustiça nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo não é assunto aqui mas no nível 2 eu explico bem direitinho vamos seguir aqui com o nosso conteúdo de hoje antes de entender vamos entender como é que as memórias atuam vamos entender como é que as memórias são formadas e o que realmente são essas memórias então slide 20 o Ed presta atenção agora nessa sequência de slides que o Ed está colocando então olha só você vê ali o seu corpo e a sua mente bloqueado por memórias limitantes de onde vieram essas memórias então você nasceu iluminado slide 21 você é o atma e quando você nasceu o seu campo eletromagnético estava vibrando numa vibração mais pura você é essa luz e aí logo nos primeiros momentos de vida já começaram a ter problemas lembra da nossa definição de problema que a gente viu no início da aula pois é problema é tudo aquilo que não está bom então você quando bebezinho já teve que enfrentar vários problemas você sentiu medo você sentiu fome você sentiu várias coisas à medida que a infância foi avançando adolescência vida adulta os problemas aumentaram de tamanho conforme você aumentou de tamanho então esses problemas eles slide 22 eles geraram feridas emocionais em você essas situações desafiadoras da vida feriram você emocionalmente e isso ficou registrado no seu campo eletromagnético slide 23 Wellington na forma de uma memória então essas feridas emocionais ficaram memorizadas que é o que nós chamamos de uma memória limitante slide 24 então olha só o que é a memória limitante a memória limitante ela está no subconsciente então você não sabe que você tem você acha que você sabe mas você não sabe as memórias elas podem ser criadas ou compartilhadas e aí vem o jump of the cat vou contar vou contar ou não vou contar como é que você está eu estou muito bem e você você está com uma prataria bonita você está iluminado hoje também sabe a única coisa que eu me arrependo de ter casado contigo meu Deus 20 anos atrás é porque depois que eu casei uma vez eu não tenho como casar de novo porque o amor que eu sinto por ti é tão grande que eu gostaria de casar contigo todos os dias meu Deus do céu que cada dia é um recomeço cada dia é um recomeço verdade está muito iluminado eu sou o mesmo uma coisa olha só quero saber de você como é que você lida com os elogios hein Nico como é que você lida com os elogios eu sou intelectual minha identidade é da alma intelectual então eu gosto de receber elogios mas não se importa mas eu fico feliz quando eu recebo elogios mas eu não não fica esperando eu não fico dependendo carentemente emocionalmente o Nico falou identidade da alma gente o Nico é intelectual intelectual o sistema mapa da alma é um sistema terapêutico único no mundo ele identificou que existem seis tipos de identidade da alma realizador escalador intelectual alquimista curador e sensitivo e conforme a sua identidade da alma você tem potenciais limitações tem coisas que são importantes para você tem coisas que não são importantes então a forma como você lida com os elogios tem muito da sua identidade da alma por exemplo sensitivos nossa é muito importante receber um elogio ele valoriza demais receber um elogio então se você tem uma esposa que é sensitiva ou um esposo ou um filho que é sensitivo elogia quem é escalador escaladores e realizadores não tem muito hábito de elogiar então não é natural para eles então lembra que talvez realizadores escaladores e intelectuais tipo eles não sabe não são tão para eles assim receber o elogio não é o que vai fazer uma grande diferença sabe mas para sensitivos curadores e alquimistas receber um elogio é muito importante ah então e é bom aprender a aceitar o elogio nossa né aceita quando alguém tem elogio não fica nossa que bonita que você está ah nem fiz nada que bonita sua blusinha ah compreendo a promoção não você é o atma você é grande demais para você ser pequeno se valoriza porque o exato amor e valor que você se dá é o exato amor e valor que o mundo lá fora vai te dar porque o mundo é um espelho você atrai mais da sua mesma vibração algo fez você foi merecedor desse elogio então agradece e honra vamos voltar aqui slide 24 ela ó 24 aí as memórias podem ser criadas ou compartilhadas o que que isso quer dizer gente as vezes você não entende porque que você não dá certo no casamento mas você vai ver que existem memórias compartilhadas com a sua ancestralidade porque essas memórias nós estamos todos conectados já vou explicar um pouquinho mais sobre isso tá preparei o material para hoje então como você está conectado através de um laço muito forte com os seus antepassados situações situações de dor e sofrimento que eles passaram são se não foram limpas do subconsciente deles são compartilhadas com você sim então as vezes você não entende porque que na sua família nossa na nossa família ninguém tem sorte no amor não é questão de sorte ou azar poxa é vibração tá é vibração então é a questão que vocês estão compartilhando memórias através das gerações ai nossa aqui em casa ninguém prospera financeiramente não é isso são memórias compartilhadas com a ancestralidade então as vezes você não entende porque que você nossa não sei tô tão cansada isso aconteceu comigo eu não entendia meu Deus do céu teve um momento há uns dois anos atrás eu tava muito cansada eu não tava entendendo o que que tava acontecendo porque que eu tava me sentindo tão cansada e ai eu tive um sonho não era eu que tava cansada não era eu esse cansaço vinha de uma memória compartilhada a minha avó e a minha mãe tiveram histórias de vida muito sofrida elas foram verdadeiras guerreiras elas viveram numa outra época num outro tempo em que elas tiveram que dar conta de muita coisa a minha avó mesmo meu Deus lidar com separação numa época que ninguém separava construiu assim a vida dela do zero veio de uma pobreza e conseguiu construir uma vida com mais recursos a duras penas e ela foi uma guerreira mesmo e a minha mãe também continuava sendo uma guerreira e eu tava tendo que me esforçar muito pra conseguir ter os resultados que eu queria peraí e eu estudo que não é não é sobre esforço é sobre vibração por que que eu tô tendo que me esforçar tanto e tô tão cansada porque eu estava acessando uma memória compartilhada naquele momento a partir do momento que eu apliquei as técnicas certas e limpei essa memória compartilhada pronto eu liberto a mim e a elas e também não passa se eu tivesse filhos não passaria isso pras gerações futuras então é muito poderoso e a volta pro slide 24 elas são elas atuam como imãs que que atuam como imãs como eu mostrei pra você se existe uma memória de um vamos dizer uma memória de uma traição de uma talvez né você seja muito carente emocionalmente e você não foi rejeitado mas sua mãe foi rejeitada seu pai foi rejeitado sua avó o seu avó o seu bisavô foi rejeitado e você nem sabe dessa história né porque não foi contado pra você mas a memória tá ali no campo energético da família e foi compartilhada com você e ela atua como imã então você vai atrair mais daquela mesma vibração então você vai atrair mais situações que fazem com que afirme esse sentimento de rejeição em você com que você de novo se sinta rejeitado e de novo se sinta rejeitado se você né tá com medo de fracassar essa memória vai atrair situações que fazem com que dê errado pra você tá vendo não tá dando certo só fracasso dá errado pra mim sim porque existe uma memória que diz que dá errado que pra você nada dá certo que você não tem sorte então tem que limpar essas memórias tá então slide 25 o verdadeiro roponopono o verdadeiro roponopono é um caminho pra você restaurar a sua harmonia limpar as memórias e manifestar milagres na sua vida então lembra daquele slide que eu mostrei pra você bota pra mim o slide 26 Wellington olha só você quer um novo relacionamento você quer a casa nova você quer mais saúde energia mas você tá completamente bloqueado pelas memórias olha só você tá totalmente bloqueado agora limpa essas memórias você é capaz de acessar tudo isso que você sonhou tá então agora a gente vai fazer uma análise antes de eu revelar as cinco armadilhas aqui pra você a gente vai fazer uma análise ela não é uma análise qualquer gente essa análise você que fizer com o coração aberto se colocar num lugar de vulnerabilidade você já vai tá iniciando seu processo de cura aqui tá então é muito importante pega papel e caneta você vai anotar quantos sims e quantos não você diz sim e não sim e não sim e não você vai responder e aí você vai descobrir o quanto as memórias limitantes estão bloqueando a sua mente a sua energia a sua vida nesse momento certo e a primeira resposta que vem ai mas só as vezes se as vezes acontece é porque acontece né então o teste essa análise não é pra sua mente consciente é pro seu coração então relaxa respira fundo tá vamos lá eu vou fazer as perguntas vou passar rápido porque é assim pra responder rápido mesmo certo o Elton colocou slide 27 né então vamos lá se prepara respira fundo pergunta 1 você se sente cansado ou sobrecarregado sim ou não 2 na sua vida existem problemas que se repetem uma crise financeira um problema de saúde um tipo de relacionamento 3 você muitas vezes sabe o que precisa fazer até começa mas algo acontece e você se perde no meio do caminho sofre com a procrastinação 4 você se sente sozinho como se ninguém te entendesse 5 você sente uma espécie de vazio de insatisfação tipo não consigo me sentir feliz de verdade parece que falta algo mas não sei o que é 6 você percebe que pessoas menos capazes que você tem mais realização financeira e profissional que você 7 em alguma área da sua vida você sente que a sua vida está travada 8 em relação a mudança que você deseja você melhora um pouco mas não consegue mudar de verdade 9 você sente que tem se esforçado muito para ter pouco resultado 10 você tem muitas pessoas negativas na sua vida que só reclamam ou que não te apoiam e sugam a sua energia 11 você se sente confuso sobre o rumo da sua vida não tem certeza de qual é a sua missão então agora você vai me dizer quantos sims você disse quanto sims você disse quanto mais sims pode abrir o chat agora e colocar o seu número total de pontos eu pontuei 11 eu pontuei 7 eu pontuei 3 quanto mais sims você disse mais as memórias limitantes estão bloqueando você e mais distante você está da inspiração da tua alma da verdade da alma então coloca para mim o slide 31 Wellington olha só eu dividi aqui em três níveis se você respondeu de 1 a 3 você está no nível da oscilação nesse nível você não consegue ter os resultados que você deseja porque você não consegue manter uma consistência necessária para que o universo retorne você então você às vezes está bem às vezes está mal e essa oscilação faz com que você não consiga sustentar a vibração da prosperidade da abundância da casa nova do emprego novo e aí você cai e todo o processo que você fez todo o esforço que você fez vai água abaixo se você pontuou de 4 a 7 volta pro slide 31 então de 4 a 7 você está no nível da sobrecarga no nível da sobrecarga você está se esforçando muito você está se esforçando muito mas não está conseguindo ter os resultados e isso você se sente ferido até com isso você se sente injustiçado com isso poxa você olha quem nunca gente meu Deus como é que pode aquela pessoa que bem pior que você conquistando muito mais coisa que você não está certo pois é é questão de vibração e se você pontuou de 8 a 11 slide 31 de 8 a 11 você vê ali nível do esgotamento então no nível do esgotamento você está só vamos dizer assim apagando incêndio só reagindo você não está mais nem sonhando a vida vai acontecendo e você vai fazendo e você vai tentando dar conta de tudo que você está tendo que dar conta e aí você não tem energia para fazer o que você precisa fazer você procrastina é muito ruim isso e aí se você não pontuou nada nossa nenhum sim aí eu me preocupo me preocupo porque existem tantas memórias que você não está conseguindo nem se abrir nem olhar eu falei é para abrir o coração então se está tudo perfeito na sua vida por que você está aqui até agora então será que não é uma proteção da sua mente para que sua mente quer poupar energia quer te proteger e aí ela acaba não querendo que você enxergue algo que nossa se você enxergar vai doer demais então fica essa reflexão e se você pontuou muito não é para colocar carinha de choro aqui não é para ficar triste que bom que você está aqui porque até agora você não sabia agora você sabe então gente olha só o Elton coloca para mim o slide 32 olha o que acontece agora você já sabe que quando você tem sentimentos ruins você vai atrair o que você não deseja aí quando você atrai o que você não deseja você se sente pior ainda porque a vida que você tem não é a vida que você sonhou que coisa aí você tem mais sentimentos ruins você atrai mais do que você não deseja e você fica preso nesse ciclo agora quando você tem bons sentimentos você atrai a vida que você deseja e aí você se sente feliz e confiante que bom está tudo dando certo aí você se sente tão bem que você atrai mais daquilo que você deseja então quando está dando certo isso é um tipo um estado que o pessoal fala de flow para o verdadeiro roponopono nós chamamos de estado de inspiração da alma então coloca o slide 33 olha o slide ou você vive a partir das memórias limitantes ou você vive a partir da inspiração da alma quando você vive a partir da inspiração quando você vive a partir das memórias limitantes você tem uma realidade de escassez você sobrevive a vida você atrai problemas pessoas negativas você carrega um peso emocional que rouba sua energia as coisas não dão certo para ti agora quando você vive a partir da inspiração da sua alma você tem uma realidade de abundância você cria sua realidade realiza sonhos metas objetivos atrai novas oportunidades pessoas positivas você sente a vida leve tem energia tem motivação aquele brilho no olho sabe então é isso que eu desejo para você então é sair desse nível de muito esforço pouco resultado fazer 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 não não realizar não você está aqui não é por acaso não existe acaso existe sincronicidade e o que é sincronicidade afinal de contas que todo mundo fui na pizzaria pegar a pizza não é que o caixa da pizzaria me falou nossa foi uma falamos de algo e ele disse foi uma sincronicidade eu pensei nossa essa palavra tá o pessoal tá falando né então o que é sincronicidade é quando um chamado da tua alma ao que estava aqui em você pedindo encontre essa oportunidade no universo e você é capaz de reconhecer essa oportunidade então se você ainda não tem a vida que você sonha que você merece ter é só porque existem memórias limitando você então o que você precisa fazer é limpar essas memórias e o caminho para você limpar essas memórias é aplicar o conhecimento do verdadeiro roponopono na sua vida e durante essa busca desse processo de cura que é o verdadeiro roponopono desse caminho de transformação de limpeza das memórias que te permite sim manifestar milagres na sua vida existem cinco perigosas armadilhas que a grande maioria das pessoas cai e que você agora não vai mais cair porque você tá aqui e você vai entender você vai entender essa essas armadilhas então coloca pra mim Wellington um slide 34 a primeira armadilha é repetir o mantra das quatro frases sem saber pra quem ou por que você repete aí você fica que nem papagaio sinto muito me perdoa te amo sou grato sinto muito me perdoa te amo sou grato sinto muito aconteceu uma coisa sinto muito me perdoa te amo sou grato sinto muito você já conheceu alguém assim eu já fui essa pessoa tá tudo repetia sinto muito me perdoa te amo sou grato então esse mantra do roponopono ele sim ele é poderoso tem todo um significado por trás quando você entende porque que você faz e pra quem você faz você consegue utilizar ele da forma correta porque não é só porque senão você colocava um papagaio repetir o mantra e pronto ou senão todas essas pessoas que estão matraqueando por aí sinto muito me perdoa te amo sou grato estariam com suas vidas iluminadas perfeitas e não não é isso que você enxerga aí fora então o verdadeiro roponopono não é apenas não é apenas sobre repetir mecanicamente esse mantra então por que você fala sinto muito pra quem você fala sinto muito por que que você fala me perdoa se você não fez nada de errado por né então não ele é como uma fórmula esse mantra gente ele é como uma fórmula matemática então alguns vão pedir aqui ah importa e se eu falar me perdoa sinto muito eu te amo sou grata não importa a ordem assim como lembra que a professora de matemática ensinava que a ordem dos fatores não altera o produto pois é aqui é assim também a ordem dos fatores não altera o produto não é sobre você repetir 108 vezes esse mantra você não precisa repetir 108 vezes se você quiser repetir 108 vezes tudo bem pode mas não é necessário então quando eu ensino os meus alunos no Atma Roponopono nível 2 isso é tão sério gente tão profundo que eu fico 8 dias trabalhando só entendendo em profundidade esse mantra então é um plano né no nível 2 do Atma Roponopono nós seguimos um plano de diagnóstico e limpeza das memórias limitantes um plano de 35 dias de 36 dias 36 dias e como é que funciona é um plano de 36 dias nos primeiros 8 dias que eu chamo de desafio start ou seja desafio inicial nós ficamos só estudando esse mantra 2 dias não sinto muito 2 dias não me perdoa 2 dias não eu te amo 2 dias não sou grato porque pra você entender por que e pra quem você tá fazendo tudo isso senão não tem não tem como ah então é uma aula que eu dou né essa é uma aula na forma de uma lição que dura em torno de 15 minutos 10, 15 minutos em que eu explico o conhecimento teórico e depois você recebe a técnica pra aplicar aquele conhecimento pra trabalhar em todas as camadas da mente e isso já vai fazer sentido calma calma pra você ah então primeira armadilha você cair nessa primeira armadilha de ficar apenas repetindo nossa eu tô repetindo mas até hoje eu não sei porque que eu falo sinto muito o que que significa sinto muito o que que significa me perdoa por que que eu tô falando pra quem que eu tô falando tô falando pra mim tô falando pra pra quem afinal tudo isso ah precisa saber a segunda armadilha coloca então se você cair nessa primeira armadilha depois fecha o chat agora a segunda armadilha Wellington slide 35 você fala o mantra das quatro frases sinto muito me perdoa te amo sou grato repete o mantra sem sentir ou viver o que você repete tá então o que que eu tô falando você fala sinto muito me perdoa eu te amo e aí você se cobra você se critica você reclama que pra você não dá certo você tá insatisfeito com a com a sua vida você tá insatisfeito com o relacionamento que você tem você tá você tá num nível de ingratidão você não gosta você quer você quer emagrecer por exemplo aí você se olha no espelho você fez o mantra lá sinto muito me perdoa te amo sou grato ai como e ai tô flutuando fiz a prática aí você vai no espelho vai colocar roupa naquele naquela fração de milésimo de segundo que deu aquela frustração por você tá acima do peso que eu te amo esse é um eu te amo da boca pra fora ou você se ama ou não se ama gente conhecimento profundo é isso você repete eu sou grato ai você vai acorda de manhã mais uma segunda-feira aquele sentimento e lembra que o pensamento que você faz sinto muito me perdoa te amo sou grato ele não tem tanto poder mas o sentimento que você tem ah que saco de novo isso isso não tá bom o sentimento é cinco mil vezes mais poderoso eletromagneticamente do que o pensamento então você tá insatisfeito você quer ter mais prosperidade ai você faz roponopono faz visualização que você quer ter o carro novo mais dinheiro no banco ganhar um aumento e ai você quando vem a conta do carro sei lá o aluguel você tá insatisfeito tá com um sentimento de escassez você quer ter um casamento iluminado mas você tá de saco cheio com o seu casamento ou tá de saco cheio de ficar sozinha e não encontrar um novo amor não tá se sentindo completo então isso acontece porque existem memórias é mais forte que você você não quer reclamar você não quer sentir medo você não quer se sentir insatisfeito você quer sentir gratidão mas você não consegue porque é uma força automática inconsciente está no seu subconsciente é uma memória gente as memórias são sempre mais fortes elas estão no subconsciente então e ai se a memória tá no subconsciente adianta eu trabalhar no consciente não se a memória tá no sub eu preciso de uma técnica que consiga romper a barreira da mente analítica pra acessar o subconsciente é isso que as técnicas do acuma roponopono fazem e é por isso que os alunos tem tantos resultados na vida deles porque estamos trabalhando no subconsciente não apenas o consciente sim é importante também você entender como as coisas funcionam é fundamental mas a limpeza das memórias vai acontecer no sub tá então não adianta só trabalhar no roponopono então o verdadeiro roponopono não é apenas sobre repetir um mantra de forma mecânica sobre você fazer uma técnica ele é uma filosofia de vida completa profunda e que bom que você tá aqui agora você vai né você vai poder replicar esse conhecimento honrando né a sua linhagem a sua origem tá então armadilha 3 vamos seguindo aqui gente então isso que eu quero que né vamos ver aqui deixa eu só achar aqui perdi o slide slide 36 que eu quero falar que essa armadilha que eu vou trazer agora gente eu caí por tanto até nem perguntei se você caía nessa segunda armadilha de só repetir né você faz mas você não tá fazendo com sentimento como é que você sabe que você tá fazendo com sentimento você começa a se cobrar menos você começa a viver mais gratidão você tá na no trânsito e você não fica irritado alguém chega e te trata vamos ver assim é grosseiro com você e você não fica julgando aquela pessoa não fica reagindo àquele aquela aquela questão que aquela pessoa trouxe então você começa a mudar o seu comportamento porque é o sentimento que muda o comportamento e não o pensamento então essa terceira coloca se você caía na segunda armadilha agora eu vou trazer a terceira armadilha a terceira armadilha eu caí por muito tempo e muitas pessoas que acompanham os meus treinamentos muitos dos meus alunos falam Amanda meu Deus eu caía nesse erro nessa armadilha é porque porque os conteúdos que que a gente tem acesso aí que eu falo que são esses conteúdos comuns eles trazem a informação mas não no nível de profundidade necessária e às vezes é porque a pessoa realmente a pessoa que tá ensinando não teve o acesso ao conhecimento profundo mesmo não é por maldade e aí a terceira armadilha é coloca aí o Wellington fazer roponopono para ter mais dinheiro para conquistar a casa nova para ter ganhar na loteria para conquistar para aquele sonho e o roponopono não é sobre isso gente roponopono é um processo de limpeza de memórias sabe o que que você faz você faz roponopono para limpar a memória que está limitando você naquele momento só isso você não faz roponopono para ter algo você faz roponopono para limpar a memória que está em você que está limitando a sua mente sua energia que está impedindo que você acesse essa nova realidade que você tanto deseja só isso porque quando você limpa a memória isso ou algo melhor vai acontecer na sua vida então não é para fazer o roponopono para ter a XYZ você faz roponopono para limpar a memória porque gente Deus a inteligência maior ela não é um anotador de pedidos que está o tempo todo ali anotando seus pedidos e servindo você quase que imediatamente não é assim que o universo funciona Deus não é um anotador de ordens é preciso concentração constante e concentração constante nesse processo de limpeza das memórias não é para fazer o roponopono nunca é feito para algo lá fora o roponopono é todo dentro de você dentro de você e aí que as pessoas acabam caindo nessa perigosa armadilha então se você me perguntar posso fazer roponopono para ter coisas eu vou dizer não você faz roponopono para limpar a memória que está limitando você impedindo que você tenha a quantidade de dinheiro que você deseja que o novo relacionamento que você deseja o nível de saúde que você deseja e aí lembra que eu falei da pergunta chave dos milagres será que eu compartilho ela aqui com você vocês estão comprometidos né estou vendo aí e aí nesse processo tem a pergunta chave dos milagres que ajuda muito eu vou trazer aqui para você então então Wellington coloca para mim o slide 37 então nesse processo antes de fazer as suas metas você vai fazer a pergunta chave dos milagres que você vai se perguntar qual é a memória qual é a memória em mim que está bloqueando esse desejo em minha vida então se hoje você não tem a realização profissional que você deseja a questão é a pergunta chave é qual é a memória em mim que está bloqueando a minha realização profissional nesse momento se eu não tenho a saúde que eu desejo qual é a memória em mim que está bloqueando que eu tenho a saúde perfeita então é tudo o verdadeiro Ho'oponopono é dentro de você não é lá fora é sobre limpar as memórias quando você limpa as memórias a nova realidade se manifesta isso ou algo melhor e essas memórias lembra gente que elas são compartilhadas então coloca aí o Wellington para mim o slide 38 lembra que eu falei que eu ia falar antes de continuar com as armadilhas lembra dessa memória das memórias compartilhadas tá vendo aí gente 38 slides memórias você está conectada com as outras pessoas através de cordas acas o Ho'oponopono chama de cordas acas que são laços energéticos que nos conectam uns com os outros como é que você sabe muitas vezes o que uma pessoa querida está passando nossa meu filho acho que não está legal a mãe sabe e está a quilômetros de distância por quê? porque ela está conectada conectada ao filho então através dessas cordas acas nós compartilhamos todo tipo de pensamento e sentimento inclusive memórias e nós temos uma ligação muito especial com os nossos antepassados coloca pra mim o slide 39 Wellington então os nossos antepassados nós chamamos de raízes ancestrais então está vendo é como se você fosse uma árvore e você compartilha memórias com seu pai sua mãe seus avós seus bisavós então tudo que eles todas as situações de dor e sofrimento que eles viveram que ficaram memorizadas nele e que eles não limparam são compartilhadas com você e aí Wellington coloca pra mim o slide 41 e você se você possui filhos e netos se você não limpar essas memórias você vai compartilhar com essas gerações futuras então quando você pratica o verdadeiro roponopono é uma coisa que eu trabalho muito lá no nível 2 com os alunos já nesse nível de conhecimento que a gente começa a entender que quando eu limpo a memória em mim eu estou ajudando os meus filhos e estou ajudando as pessoas que eu amo quantas das minhas alunas eu lembro da Lilian falando que ela começou a praticar roponopono pra ela e além dela melhorar dela começar a fazer atividade física dela começar a melhorar a ansiedade diminuiu muito a ansiedade dela da vida dela melhorar como um todo o filho dela já começou a estudar arrumou o primeiro emprego e nossa muita coisa destravou ali quantas das minhas alunas comentam memórias que acontecem na família toda então por que? porque as memórias elas são compartilhadas através desses laços e isso é um conhecimento que poucas pessoas estão atentas e através desses laços energéticos também os nossos antepassados eles compartilham com a gente todo tipo de pensamento e sentimento memórias sim e todos os pensamentos e sentimentos então pensa comigo quantas projeções são compartilhadas entre os seus pais e você então você gostaria que seus pais fossem de um jeito os seus pais gostariam que você fosse de outro jeito isso nem sempre é verbalizado só é sentido e e aí isso é muito perigoso porque é uma vamos dizer assim é um ataque silencioso que acontece de ambas as partes então todas as cobranças as culpas as mágoas tudo aquilo que não é dito porque a gente nossa não vou ficar falando sobre isso mesmo assim é compartilhado então às vezes seu pai e sua mãe gostariam que você tivesse seguido uma carreira diferente ou tivesse casado com uma pessoa diferente ou não casado ou não mudado de cidade ou tantas coisas assim como você também gostaria que seus pais tivessem feito uma escolha diferente porque são visões de vida diferentes e tudo isso bloqueia a sua vida então tem uma frase que eu trago para os alunos que eu decidi trazer aqui para você não sei porquê não é por acaso isso eu sei mas eu acho que tem gente aqui que está precisando dessa frase coloca para mim o slide 40 Wellington olha no slide 40 diz assim o descrédito dos seus ancestrais em relação aos seus sonhos que vem revestido de amor te aprisiona em uma vida de limitação e escassez eu vou ler de novo o descrédito dos seus ancestrais em relação aos seus sonhos que vem revestido de amor te aprisiona em uma vida de limitação e escassez o que isso quer dizer quantas vezes você falou que você ia fazer alguma coisa isso não vai dar certo pensa bem não sei se você deveria arriscar coisas assim isso vai bloqueando isso vai ficando bloqueando a sua vibração é uma memória que é compartilhada e antes sabe antes de eu seguir antes de eu seguir com a próxima armadilha vamos fazer o seguinte Wellington me coloca a musiquinha aí do do nosso aplicativo do Namastê eu quero que você feche os seus olhos agora passa até as respirações mais profundas inspira bem grande segura um pouquinho o ar solta mais uma vez inspira segura e solta vai relaxando uma última vez pronto agora eu quero que você volte para dentro de você olhe para você olhe para você com honestidade com verdade eu quero que você responda como que você tem se tratado ultimamente você tem se amado se valorizado se respeitado você tem sido gentil com você mesmo ou você tem se cobrado demais se criticado demais se comparado demais quando você está sozinha com você mesma como que você tem esse sentido como que você tem vivido seus dias na correria na pressa sendo invadido pela agitação todo mundo lá fora tudo que precisa fazer 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 ou você está se permitindo aproveitar o momento presente o agora como que você tem cuidado de você faça uma respiração mais profunda vai aí voltando abrindo os olhos é muito importante a gente se permitir olhar com respeito com esse olhar né de abertura para nós mesmos porque se você não fizer isso por você ninguém vai fazer e se você percebeu que nossa eu tenho realmente corrido demais não tenho tirado tempo para mim não tenho investido em mim que bom que você está aqui que você percebeu agora é só a hora de mudar não é culpa sua gente são as memórias as memórias fazem com que isso fique se repetindo na sua vida sem que você perceba então a vida de prosperidade de realização de abundância de saúde de energia que você sonha que você merece ter está a limpeza de uma memória só isso que você precisa fazer e o verdadeiro roponopono é esse conhecimento que te permite fazer a limpeza das memórias restaurar a sua harmonia e manifestar milagres na sua vida então vamos lá para a quarta armadilha slide 46 Wellington então armadilha 4 achar que a realização da sua meta irá acontecer da forma que a sua mente acha que é o certo no tempo que a sua mente acha que é o certo e não é assim que o verdadeiro roponopono funciona você está querendo controlar o processo não é assim que funciona porque se você o roponopono ele não vai trazer os seus sonhos as suas metas na velocidade do whatsapp mas pode ter certeza que quando você aplicar da forma correta que você conseguir entrar em zero como nós falamos as coisas vão acontecer e a sua vida vai destravar muito mais rápido do que você imagina muito mais rápido do que você imagina olha só coloca pra mim Wellington um slide 43 essa que você está vendo é a Ana ela é cirurgia dentista aqui no Rio Grande do Sul e ela aplicou o Atma roponopono nível 2 ela é aluna do nível 2 e ela falou logo nas primeiras semanas semanas gente eu tenho tido prosperidade reconhecimento no trabalho retorno financeiro em pouco tempo estou vendo muito resultado ou a Quênia olha só slide 44 também aluna do nível 2 que fala a Quênia gente ela é professora aposentada e vendedora autônoma agora ela fala a minha vida destravou de uma forma impressionante muita coisa melhorou o relacionamento em casa estou vendendo muito eu melhorei o meu interior muitas bênçãos na minha vida ou olha só a Leonice que fala o Atma roponopono é uma travessia entre o somos e o queremos ser a Rosemira que disse finalmente o universo me mostrou porque algumas pessoas tem tanto em determinada área e nada em outras respostas científicas e coerentes com soluções também científicas então é isso que eu estou trazendo para você então quando você quer que as coisas saiam do jeito que você quer no tempo que você quer você se esforça muito e trava tudo você não consegue entrar em zero o que que é mas Amanda o que que é esse tal de entrar em zero zero não é você ficar nossa agora não tenho nenhum pensamento o zero tem muito mais a ver com a sua capacidade de entregar e confiar do que ausência de pensamentos então entrar em zero é justamente o que acontece quando você aplica os três passos do verdadeiro roponopono da forma correta que é limpar desapegar e conectar limpar desapegar e conectar limpar desapegar e conectar quando você vai fazendo o plano de diagnóstico limpeza você tá limpando desapegando e conectando o tempo todo então é um processo o entrar em zero é justamente você conseguir fazer esse processo de limpeza através desse perdão né isento de culpa em que você abre espaço pra divindade atuar na sua vida porque a energia divina atue na sua vida então entrar no zero é você tá livre é você tá desapegado e aí você é inspirado pela inteligência divina coloca pra mim Wellington slide 49 olha só esse slide 49 você tá vendo aí as três mentes do verdadeiro roponopono a mente consciente o honey a mãe a mente subconsciente o niriple e a criança e a mente super consciente a alma o atmo o pai então as memórias estão na mente subconsciente que precisa ser limpo e quando você e quando você se permite fazer a limpeza das memórias aí que a inspiração da alma do seu atma se manifesta na sua vida então é isso que acontece aí você é inspirado pela 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 divindade e aí vem a quinta armadilha a quinta armadilha aqui vai vir o the jump of the cat oh meu deus do céu oh presta atenção aí a quinta armadilha slide 47 Wellington fazer metas e visualizações com a mente consciente e subconsciente e é por isso que muitas pessoas que utilizam a lei da atração não conseguem manifestar totalmente abundância tá trabalhando com o consciente e subconsciente elas estão no controle elas não estão conseguindo entrar em zero estão com a mente racional ali só do jeito que eu quero e coloca pra mim no slide 48 Wellington o milagre do verdadeiro roponopono é justamente limpar as memórias do subconsciente pra permitir que a inspiração da alma se manifeste é aqui que a sua vida muda é aqui que a virada de chave acontece e as coisas começam isso ou algo melhor então você quer tudo aquilo isso ou algo melhor na sua vida isso ou algo melhor então o verdadeiro roponopono sim vai manifestar verdadeiros milagres na sua vida porque é isso ou algo melhor você não tá você no controle não é a partir do consciente e do subconsciente lembra aqui no início quando eu falei pra você da minha história que eu falei lá em 2002 quando eu comecei se falassem que 20 anos depois eu teria escrito 5 livros 3 deles se tornado best seller 2 deles se tornado best seller olha acho que tem mais um por vir aí best seller olha só não é a toa que eu falei 13 best seller ai meu Deus do céu é gente se falassem lá em 2002 tá profetizando acho que eu tô profetizando gente olha senti uma oh meu Deus então gente é isso é coisas assim ainda melhores que você nem imagina hoje com a sua mente consciente você nem consegue visualizar isso e a inspiração da tua alma que é abundante e ilimitada já consegue enxergar a frente então isso é o algo ainda melhor isso é o milagre do verdadeiro roponopono e só quem aplica da forma correta profunda com o conhecimento do verdadeiro roponopono que consegue eu quero saber o seguinte agora iluminado enquanto tu toma tua aguinha quero saber o seguinte quanto tá valendo a pena essa incrível tu tá chamando do que de aula terapia de workshop de imersão aula terapia aula terapia imersão workshop treinamento sei lá o que é isso porque eu só sei que tá transformando quem tá aí então eu quero saber o quanto tá valendo a pena eu quero saber porque que incrível essa nossa aula terapia mesmo porque assim foi muito mais profunda do que eu tinha planejado eu quero saber no chat agora sabe o que? por que está valendo a pena essa imersão exato por que? não é pra botar assim gostei gostei adorei amei por que está valendo a pena escrever ali algumas palavras por que está valendo a pena por que eu tô sentindo XYZ por que agora eu tô sabendo ABC por que agora eu não sei eu quero saber mesmo isso é muito importante muito muito excelente tua pergunta muito boa então vai escrevendo aí no chat depois que você escreveu você já fecha já fecha o chat então agora você viu que se hoje você não tem exatamente a vida de prosperidade saúde de realização que você sonha que você merece ter é porque existe uma memória limitante atuando bloqueando você e o que que você precisa você precisa seguir um mano pra aplicar esse processo de limpeza das memórias hoje amanhã e depois hoje amanhã e depois a partir do momento que você limpa as memórias a sua energia destrava e você volta a conectar com todas aquelas setas que você viu no início dessa nossa aula com todas essas infinitas possibilidades tudo que a sua alma deseja a sua vida destrava e você foca numa área e várias melhoram ao mesmo tempo porque você está vindo direto com uma energia pura direto da fonte então tudo que você precisa nesse momento é seguir esse plano de limpeza das memórias limitantes porque sim se você cada sonho que você sonhou você é capaz de realizar você merece realizar e você tem o dever de realizar porque o seu átomo é grande demais pra você ser pequeno não é pra se contentar com o tá bom com mais ou menos você está aqui pra viver uma realidade de abundância lembra retornar ao estado perfeito a sua natureza perfeita é abundante é ilimitada isso é muito importante que você nunca mais se esqueça disso por isso nunca deixa ninguém dizer pra você que você não é capaz que você não é bom o bastante que você não vai conseguir porque lembra da força e da grandeza da sabedoria da tua alma do teu ato tudo que você precisa nesse exato momento é limpar as memórias limitantes que estão até agora bloqueando você que até agora você não sabia e que agora você sabe isso faz sentido pra você? sim faz sentido pra você? coloca um coração verde aqui no chat você que nossa realmente é exatamente isso que está acontecendo na minha vida é isso que eu preciso porque agora eu vou explicar aqui pra você como que eu vou ajudar você com um plano de diagnóstico e limpeza dessas memórias limitantes pra que você sim realize cada sonho que o teu coração sonhar um plano já testado por milhares de alunos com resultados impressionantes manifestando verdadeiros milagres na sua vida porque agora chegou a sua vez porque não é por acaso que você está aqui não é por acaso que você está aqui então não ignora esse chamado da tua alma chegou a tua hora chegou a tua hora eu vou colocar aqui agora uma rápida e completa apresentação pra você descobrir como que o Atma Ho'oponopono o programa Atma Ho'oponopono vai poder ajudar você que está buscando melhorar sua saúde física, mental, emocional destravar os seus relacionamentos destravar a prosperidade não importa qual é a área da vida que você deseja melhorar o programa Atma Ho'oponopono vai ajudar você e você vai descobrir agora como então lembra que o Atma Ho'oponopono é um sistema único no mundo já registrado patenteado você tem inicialmente o livro chamado o verdadeiro Ho'oponopono em que você tem toda a teoria toda a explicação teórica que é pra sua mente racional pra você entender os fundamentos os princípios a origem depois nós temos o programa Atma Ho'oponopono em que você ativa esse efeito borboleta em você você quer fazer uma transformação você ativa esse processo de mudança na área da saúde dos relacionamentos da abundância da realização de metas de ter mais confiança restaurar harmonia no lar ali você vai encontrar as técnicas avançadas do sistema Atma Ho'oponopono e depois por último nós temos a certificação Atma Ho'oponopono em que você se torna um especialista certificado que além de fazer uso pra você você é capaz de ajudar as outras pessoas fazendo os diagnósticos e os tratamentos avançados se você participou recentemente do desafio do treinamento Atma Ho'oponopono que nós liberamos gratuitamente na internet você viu que nós abrimos as inscrições pra nível da certificação agora a certificação está fechada a turma já fechou então se você inclusive é aluno agora da certificação você não precisa e nem deve entrar no programa por quê? porque você já ganhou o programa lá na certificação combinado? então agora eu vou explicar pra você o programa Atma Ho'oponopono nós preparamos uma condição única inédita e exclusiva então presta muita atenção que o que eu vou revelar pra você que está aqui nessa aula agora é muito é muito especial e é válido só pra você que vai estar aqui então olha só como é que funciona o programa Atma Ho'oponopono o programa é o seu plano de tratamento então eu Amanda vou ser sua terapeuta durante 5 semanas 36 dias são 35 dias mais um dia são 36 dias em que você vai ter o meu acompanhamento então lá no programa nós vamos passar pela limpeza 5x o que é limpeza 5x? são 5 áreas são 5 ciclos de limpeza que nós vamos trabalhar e dentro desses ciclos de limpeza sempre vai ter uma mini sessão de cura então é uma sessão de cura comigo essa sessão de cura ela dura em torno de 10 minutos aproximadamente 10 minutos já está gravado você vai assistir na hora que fica melhor pra você e sempre eu trago um ensinamento sempre tem um mantra de ativação do Atma Ho'oponopono pro dia você vai acompanhar tudo no diário do Atma Ho'oponopono que você vai receber pra fazer sua anotação e ainda tem a técnica exclusiva do nível 2 então cada ciclo de limpeza tem a sua própria técnica exclusiva então eu vou estar conduzindo você como se você fosse um consultante meu então eu vou estar conduzindo você eu montei o plano completo e perfeito de tratamento pra ajudar você a melhorar todas as áreas da sua vida por isso que talvez você esteja aqui porque eu quero melhorar da ansiedade você vai melhorar da ansiedade seus relacionamentos vão melhorar sua produtividade no trabalho vai melhorar você vai ter mais confiança você vai conseguir enxergar novas oportunidades você quer melhorar os seus relacionamentos você vai melhorar seus relacionamentos você vai começar a dormir melhor vai ter mais energia então não tem como você ter apenas um benefício você vai ter mais de um benefício por isso que é um plano pra restaurar a harmonia e manifestar os milagres na sua vida você vai sentir na pele porque nós preparamos algo surreal aqui pra você presta atenção como é que funciona o seu plano de tratamento então são 5 semanas aqui cada semana tem várias cada dia então todo dia você vai lá dar o play na sessão de cura do dia faz a técnica e o melhor que as técnicas do Atma Roponopono você pode fazer dormindo se você quiser eu Amanda faço antes de dormir então antes de dormir eu deito na cama me cubro me acomodo boto o foninho do play na técnica e aí eu acabo adormecendo e a técnica continua trabalhando porque aqui nós estamos trabalhando no subconsciente então as sessões de cura não você vai fazer acordado você precisa aprender um novo conhecimento pra você expandir sua consciência mas as técnicas você pode fazer enquanto você está sentado no sofá você está fazendo a sua caminhada na esteira levando o cachorro pra passear você pode fazer em qualquer momento do seu dia inclusive antes de você dormir então vamos entender cada um desses ciclos de limpeza nós começamos pelo que eu chamo o start o que é start o início pra você ter mais energia então nesse primeiro ciclo de limpeza nós vamos identificar quais são as memórias que estão travando você você vai aprender a blindar a sua mente dos problemas e negatividades porque você vai começar a melhorar mas você não tem como mudar o mundo lá fora vai continuar tendo pessoas negativas só que como que você faz pra essas pessoas negativas não afetar mais a sua energia você já vai sentir um alívio imediato do estresse da ansiedade já vai começar a ter mais energia dormir melhor aqui nessa primeira semana gente sim é tudo muito rápido e muito intenso aqui nós vamos fazer a ativação das quatro frases originais do verdadeiro roponopono e também uma das técnicas preferidas dos meus alunos que é a cura no papel muitas coisas se resolvem com a cura no papel uma técnica bem especial que os alunos tem um carinho muito grande depois na próxima semana seguinte nós já vamos pra limpeza profunda e você vai aprender a blindar a sua mente dos problemas e negatividades o poder de cura das três mentes então como que acontece o processo de limpeza como que a mente consciente se comunica com o subconsciente que se comunica com o superconsciente que se comunica com a fonte divina e como que acontece todo esse processo de cura o Nihipili o Rani todo esse processo que está por trás você vai começar a entender ah, então é por isso que funciona é por isso que está dando resultado você vai receber a sua bússola de orientação emocional então ao longo do dia você é capaz de reestabilizar a sua energia quando você oscilar quando alguma coisa acontecer você usa a sua bússola de orientação emocional e você volta para o centro tem a limpeza dos ambientes com o Atma Ho'oponopono sim já aconteceu com você de você entrar num ambiente você estava muito bem aí você vai num lugar você sai com dor de cabeça embrulho no estômago começa ou você chega num lugar você começa a bocejar não sabe o que está acontecendo pois é então os ambientes tem energia e a sua casa é o seu refúgio sagrado então às vezes na sua casa acontecem brigas discussões você recebe visitas que tem uma qualidade de energia ruim e ou você muitas vezes muitas vezes acontece de assistir noticiário e ali o noticiário é carregado carregado de negatividade de notícias negativas então a sua casa precisa de limpeza também gente assim como você aprender a limpar você você vai aprender como limpar a sua casa e nossa toda a sua família se beneficia com isso e até os seus pets todo mundo começa a ter mais harmonia dormir melhor brigas e discussões ficam cada vez mais distantes então limpeza profunda é o segundo módulo depois a gente vai para aqui é relacionamentos perfeitos então esse é o módulo do relacionamentos perfeitos em que a gente vai trabalhar a cura das raízes ancestrais o exercício secreto que salva os seus relacionamentos tem nossa eu perdi a conta de quantas alunas já me falaram Amanda depois que eu fiz esse exercício secreto nossa meu casamento meu casamento foi salvo por esse exercício agora eu entendo o que está acontecendo e eu consigo curar esse meu relacionamento então o amor é restaurado às vezes relacionamentos de 30, 40 anos que precisavam resgatar aquele amor aquela paixão você aprende aqui só um pouquinho gente como ajudar as outras pessoas então como que você sim consegue ajudar as outras pessoas num nível inicial e você vai descobrir o pior tipo de memória compartilhada essa é a mais perigosa para que você fique muito atento para que ninguém pense e sinta isso de você e que você também não tem esse tipo de memória em relação aos seus antepassados e nem também em relação aos seus filhos aos seus netos depois a gente vai para a saúde perfeita na saúde perfeita você vai entender a verdadeira origem das dores e das doenças no nível mais profundo você vai despertar o seu poder de cura na sua vida então um poder de cura que já existe dentro de você você vai aprender a despertar e aqui vão ter você vai descobrir que você tem muitas técnicas então aqui eu vou compartilhar com você várias técnicas que são exclusivas do átomo roponopono para alívio imediato de dores então você sentir uma dor de cabeça uma tensão um incômodo uma dor de estômago como aliviar muito rapidamente a ansiedade e também trabalhar na questão da imunidade do seu organismo e aqui a técnica que você vai ter acesso a técnica avançada do nível 2 de saúde perfeita é a minha preferida até hoje vou contar para vocês é a que eu mais faço eu faço muito 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 essa técnica e você vai receber aqui e olha só tem mais ainda o último ciclo é o ciclo da abundância ilimitada para você manifestar a abundância divina que você merece para você semear o jardim da abundância divina chega já deu eu não vou mais você que está aqui já se comprometeu eu não quero mais ficar enterrando a minha esperança no cemitério dos sonhos eu decidi dar um chega para lá nessas memórias limitantes e semear os meus sonhos no jardim da abundância divina porque eu posso eu mereço e eu tenho um compromisso com o divino de fazer isso então aqui a gente vai trabalhar a lembrança do eu do futuro você vai escrever junto comigo a carta dos desejos da alma você vai descobrir qual é o elemento secreto que destrava a realização das suas metas e aqui sim a prosperidade destrava você tem mais clareza você tem mais confiança mais energia mais autoestima nossas coisas assim parece que a sorte não é sorte é limpeza das memórias então esse é o plano de tratamento em que tem nós temos cinco ciclos durante esses 36 dias que a gente vai estar juntos tá então esse é o programa Atman Roponopono que eu vou estar junto com você então ele tem um você vai ter um ano de acesso depois se você quiser repetir tudo isso você pode deve merece repetir vários dos alunos fazem de novo porque se uma coisa é tão fácil de fazer e me dá tanto resultado por que eu vou parar então você pode repetir quantas vezes você quiser porque você vai ter um ano de acesso tudo já tá gravado é 100% online então você não precisa marcar horário você pode acessar do celular do computador da TV do tablet onde você quiser fica muito fácil pra você se você tá conseguindo assistir essa aula você vai conseguir assistir vai conseguir fazer o programa e olha tudo é muito simples de fácil aplicação eu sei que você talvez pense nossa minha rotina tá tão corrida será que eu vou ter tempo pra fazer olha se você não tiver esses 15 minutos por dia pra você o seu caso é muito grave então você é capaz eu tenho certeza que você é capaz de encaixar na sua rotina porque pode ser em qualquer horário em qualquer momento do dia você pode assistir em casa você pode assistir no escritório então eu tenho certeza que você vai conseguir fazer é tudo e é gostoso cada sessão de cura é uma mais linda que a outra gravada em lugares de natureza incrível só de você ficar olhando você já começa a se sentir melhor gente é o que os alunos falam então eu sei que você já quer saber tá Amanda e agora me fala qual que é o valor desse programa aí porque eu já vi que é um programa completo realmente é um programa completo em que você vai ter transformações em todas as áreas da sua vida e pra ajudar você nós preparamos algo muito especial pra você que tá aqui nessa nossa aula especial então deixa eu explicar bem direitinho pra você ó ainda além de você agora sim ó gente ainda além de a gente ter preparado uma condição especial nós preparamos dois presentes especiais tá recentemente talvez você tenha acompanhado o desafio Atma Ho'oponopono nossa foi um treinamento completo com várias aulas se eu não me engano foram sete ou oito aulas foram uma quantidade oito ou nove acho que é oito ou nove aulas não sei não sei exato mas já perdi a conta de tanta aula incrível esse desafio do Atma Ho'oponopono nossa os alunos falam eu preciso assistir de novo ou eu perdi alguma aula e talvez você tenha tido a oportunidade até de acompanhar esse desafio esse treinamento e olha ele foi profundo a gente falou sobre ansiedade estresse insônia procrastinação prosperidade abundância cura da criança interior raízes ancestrais como que a ciência tá vendo toda essa questão os mais os mais modernos estudos da ciência então esse desafio é incrível e você vai receber de presente o desafio do Atma Ho'oponopono você quer entrar agora no programa gostou do presente? eu acho que vocês amaram esse presente então pode colocar muito coração verde aí pra comemorar esse presente esse presente eu tô vendo aqui aqui é o Nico pessoal eu tô vendo aqui o pessoal gostou desse presente né porque foram aulas completas mesmo é um nível inicial né como se fosse um treinamento inicial como se fosse um nível 1 né Amanda do Atma Ho'oponopono e quando a gente fala do programa né desse que a Amanda tá falando pra vocês aqui agora eu considero não sei se a Amanda chegou a falar pra vocês ou não mas eu considero que esse programa ele é um plano de acompanhamento né ele é um plano de acompanhamento por quê? porque a Amanda vai tá ali todos os dias né durante 35 dias com você e isso é muito legal não é um simples cursinho online né o seu plano de tratamento né acompanhamento de 5 semanas exato então é um plano de tratamento de acompanhamento em que você tá com a Amanda ali né junto com ela não é um curso ah tô lá solto né não então você tem é muito legal isso tudo gravado né Amanda então pode fazer na hora que você quiser isso é muito legal isso aí e olha eu falei que são dois presentes revelei o primeiro e vocês já ficaram felizão aí né felizonas e tem mais um presente sim 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 vou tirar vou tirar vou tirar a transmissão do ar não 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 ó deixa eu contar pra você qual é o próximo presente o próximo presente é o mantra da casa iluminada meu Deus do céu o que é isso Amanda é essa técnica olha o mantra da casa iluminada a gente usa tanto aqui em casa foi assim ó algo que surgiu no momento que a nossa casa tava sofrendo muito com assim muita gente interferência energética e olha o mantra da casa iluminada vai ajudar você a ficar melhor e toda a sua casa melhorar então vai beneficiar os seus pets que moram com você seus filhos seu marido sua esposa todas as famílias que tá ali morando nesse seu refúgio sagrado que é o seu lar então o mantra da casa iluminada é um extra pra você acelerar o processo de limpeza das memórias da sua casa não sei se você já ouviu o termo mas memória de parede então as paredes assim como a gente tem memória as paredes os objetos também tem memória e nós precisamos limpar nós precisamos curar a nossa casa e o mantra da casa iluminada é o meu presente pra ajudar você a curar a energia da sua casa a restaurar harmonia no seu lar curtiram os presentes? pode comemorar pode colocar coração verde muito coração verde aí no nosso chat quero ver esse chat borbulhar de coração verde e agora então vamos ver o que nós preparamos pra você lembra que eu falei que eu quero prestigiar você aqui fazendo algo muito especial você já viu que é especialíssimo esse nosso programa é completasso né então é um programa completo mesmo de acompanhamento de tratamento o valor do programa Atma Atma Roponopono é R$ 2.572 então esse é o valor do programa pra você passar pelos ciclos de limpeza e ainda receber os dois presentes que a gente falou aqui pra você então é um programa bem completo em que você vai ter benefícios em todas as áreas da sua vida e nós preparamos uma condição especial a condição especial que nós preparamos então não vai ser esses R$ 2.572 preparados? preparados? posso contar qual é o valor especial? o valor especial do programa Atma Roponopono válido agora não é R$ 2.572 é apenas R$ 697 olha só que maravilha Amanda meu Deus do céu que coisa maravilhosa sim então sim a gente sempre pensa a gente sempre pensa assim nossa como que eu posso ajudar ainda mais as pessoas que estão chegando agora que estão conhecendo nosso trabalho ou pessoas que já estão há muito tempo acompanhando nosso trabalho e estão esperando uma oportunidade nossa não conseguiram entrar na certificação e porque não tinham a condição financeira total e agora nossa não querem parar eu quero continuar eu sou do time das pessoas que continua que quero continuar o processo de limpeza hoje amanhã e depois então sim R$ 697 é um valor muito acessível você estende a sua mão do lado de lá e nós estendemos a nossa mão do lado de cá e aí eu consigo puxar você consigo dar minha mão para você e ajudar você a continuar curtiram e olha só agora vem a melhor parte porque você que está assistindo essa aula nós preparamos algo ainda mais especial não vai ser R$ 2.572 para você válido agora tá gente então válido quando agora para você que está aqui agora nessa aula não vai ser esse valor de R$ 2.572 não vai ser R$ 697 vai ser quanto vai ser apenas mas o que Amanda tá certo sim tá certo R$ 397 a vista no Pix ou no boleto ou em uma vez no cartão só R$ 397 sim só R$ 397 ou se você quiser fazer parcelado você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 39 menos de 40 pila como a gente diz no sul aqui no sul a gente fala pila menos de R$ 40 em até 12 vezes você pode fazer em 3 vezes pode 2 o sistema calcula automaticamente o valor dos juros e das parcelas para você pode fazer a simulação é só você tocar no link que está aparecendo aí no chat agora e já garantir a sua inscrição no programa Atma Rouponopono esse programa iluminado para você ativar esse efeito borboleta na sua vida por essa condição exclusiva então você pode fazer a vista R$ 397 ou se você quiser fazer parcelado em até 12 vezes de R$ 39 foi assim a gente pensou como que eu posso ajudar você ao máximo para você continuar porque não adianta só saber que existem memórias a gente precisa fazer a limpeza e a limpeza não é feita de forma racional precisa um processo de cura precisa um tratamento e eu quero possibilitar a chance de você fazer esse plano de tratamento junto comigo em que eu posso te acompanhar através das sessões de cura das técnicas avançadas então no conhecimento todo planejado que vai trabalhar em todas as áreas da sua vida curtiu? então o link está aí para você fazer sua inscrição agora muito bom então quero dar parabéns a você que já tocou no linkzinho já está garantindo sua vaga porque sentiu no teu coração que agora é a hora não permitiu que nenhuma memória limitante interferisse nesse processo de decisão porque agora é a hora que as memórias limitantes atuam sim quando você vai fazer uma inscrição qualquer processo de decisão são as memórias as memórias atuam de forma silenciosa aí ah vou deixar para amanhã até quando que eu consigo vou ver isso é memória gente a procrastinação é memória tá então fica muito atento a isso ó se você já é aluno de algum outro curso meu do do Atma Healing se você é aluno do né do Meditar Transforma de qualquer outro outro curso pode fazer o Atma Roponopono claro que pode vai ser muito bem vindo no Atma Roponopono então vai só complementar e acelerar os resultados tá se você é do aplicativo Namastê pode e deve vir pro Atma Roponopono porque o aplicativo Namastê é outro foco o Atma Roponopono é esse plano de diagnóstico e limpeza como eu comentei com você então o link tá aí né você vai ver que é um plano de diagnóstico e limpeza das memórias limitantes porque você tá a limpeza de uma memória a limpeza de uma memória da realização do teu sonho do teu objetivo da tua meta a vida de prosperidade de realização de abundância tá dependendo apenas de você limpar essas memórias e permitir que isso ou algo melhor se manifeste na sua vida algo muito além do que a grande maioria das pessoas do que o conhecimento comum aí fora fala pra você aqui é o conhecimento do verdadeiro roponopono então eu desejo de coração que você se lembre que o seu atma é grande demais pra você ser pequeno que você não duvide da tua capacidade que você não desista de sonhar e de manifestar sempre algo melhor na sua vida vou deixar você aqui com alguns depoimentos dos meus alunos do nível 2 pra inspirar você e vejo você na nossa aula na nossa área de alunos você que decidiu deixar de viver limitado pelas memórias limitantes e viver a partir da inspiração da alma porque você já sabe ou você está vivendo a partir das memórias ou você está vivendo a partir da inspiração da alma eu tenho tido prosperidade reconhecimento no trabalho retornos financeiros então assim em pouco tempo eu estou vendo muito resultado observando que eu só estou na metade do curso eu fiz um pouco mais de 60% do curso e já tenho tido ganhos tão maravilhosos um deles o controle da minha ansiedade e essa confiança tem me trazido tanta leveza e o controle da minha ansiedade cada vez mais gerenciado eu estou me sentindo muito leve muito em paz eu voltei a correr voltei a praticar exercícios físicos estou cuidando muito da minha alimentação o relacionamento meu e do meu filho a minha condição de mãe como melhorou Amanda eu só estou na metade do curso eu não cheguei ao final ainda já tenho ganhos tão fantásticos a única coisa que eu tenho que te dizer é muito obrigada com o atmo com o cono com as técnicas que eu tenho feito todos os dias destrancou de uma forma impressionante eu tenho vendido muito muita coisa melhorou relacionamento em casa melhorou as vendas eu me melhorei o meu interior é só bênçãos bênçãos e bênçãos eu tenho muito a agradecer a ela as coisas estão fluindo eu sinto não só em mim mas eu percebo aqui a minha casa mais calma meus filhos meu marido nossa vida com mais harmonia a minha casa realmente assim parece que tem mais amorosidade até eu sinto como se eu tivesse alinhada com algo que vai desatando os nós é interessante isso é porque me vem um sentimento de confiança de que está tudo certo de que tudo vai dar certo vai continuar dando certo me tranquiliza bastante eu era muito nervosa hoje eu sou calma e o mais interessante é que eu estou muito confiante e quando você é confiante as coisas fluem muitos benefícios as coisas começam a andar na sua vida tudo que estava muito parado processo falta de dinheiro começa a andar eu tinha me afastado da empresa estava por casa agora voltei a trabalhar e agora mudou tudo agora tudo parece mais fácil mais tranquilo meu marido já percebeu minha família já percebeu que eu estou mudando e não satisfeita também entrei no meio de serena já estou mais calma já estou mais tranquila mais empoderada me sinto mais empoderada então isso melhorou muito as minhas relações muito a minha qualidade de vida como um todo para mim foi um divisor de águas uma benção na minha vida eu estou vendo grandes transformações em apenas 30 dias que eu estou fazendo paguei o curso e fui para o nível 2 e está sendo maravilhoso maravilhoso a gente fez o desafio de 8 dias que foi uma experiência incrível 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 apareceu na minha vida em fevereiro quando eu estava desempregada já estou entregada minha vida está se alinhando foi maravilhoso foi inacreditável estar presente a emoção a energia toma conta quer dizer que você foi divisor de águas na minha vida você mudou a minha vida eu entrei em maio e minha vida já mudou completamente queria muito te agradecer que você foi muito importante em uma boa parte da minha vida ah é? por que? acompanho pelo youtube com a ansiedade me ajudou bastante você foi um grande divisor de águas na minha vida muito obrigada abençoada você é faz muito pouco tempo que eu te conheço pelo youtube que você transformou de dois anos pra cá com você eu perdi 47 quilos dos 134 eu estou assim sem cirurgia sem nada tem muita coisa pra acontecer ainda conseguir me conectar e tirar todas as pendências do meu trabalho eu sempre to no remédio pra dormir minha vida inteira de lá pra cá nunca mais eu to aqui no remédio comecei a ter mais equilíbrio era aquela mãe maluca que não tinha paciência com o filho não tinha paciência com o marido com o trabalho com nada depois do meditar transforma assim é uma nova pessoa eu sou médico e assim resumiu todas as experiências positivas que eu já tive com a profissão e as vezes negativas foi quando o que estava no mantra não aconteceu acho que ele chorou mas lá fui eu que por maior que o nosso sai tremendo eu sou a melhor pessoa do ano pra mim tô saindo de um pânico grande só dobro com a sua meditação eu queria agradecer muito ser muito especial pra mim que Deus abençoe muito da sua vida você tá sendo luz no meu caminho você me deu a vida na minha mãe muito obrigada Você curou o processo de depressão dela e agora está começando a me ajudar a curar o rio. Sabe quanta coisa eu já consegui realizar em três meses. Já mudou a minha vida muito esse ano. Muito obrigada a mim mesmo, com todo o meu coração, com toda a minha gratidão. Foi o que fez a diferença no meu filho. Quase perdi meu filho se não fosse você a minha vida. Foi isso. Muito obrigado. Vai ser muito mais fácil do que você. O seu trabalho é maravilhoso e para mim vai ser um divisor de hábitos. O que mudou agora? Mudou que eu já vou transformar meus hábitos e caiu um monte de ficha que já estavam em processo. Eu vou entrar num novo ciclo que eu quero perder meus medos. E aí Deus está me abrindo portas e trazendo as coisas para perder os meus medos. E aqui foi o lugar. Que bom. Muito bom. Obrigada, viu? Muita coisa cá dentro e sinto muita energia. Uma loudeza tão grande, tão grande, tão grande. E está saindo daqui como? Com muito amor. Eu vivia numa zona de conforto muito grande. Quando a sua primeira jornada foi quando abriu os meus horizontes. Eu cheguei e já fiquei emocionada com a energia. E a simplicidade, o carinho, a fé, o apolimento. Incrível. Você consegue levar a gente a uma conexão interior. Que a gente não consegue sozinha. Eu fico muito feliz de ver o teu comprometimento. Ano após ano, ano após ano. É, mas você provoca isso na gente. E muita gente ficou muito provocada com isso. Mais motivação, mais vontade de realizar as coisas. Muito bom. Gratidão pelo seu tempo, por tudo o que aconteceu aqui hoje. Então, o que me odiar essa minha vida. Você me transformou na minha vida e eu agradeço muito. Eu estava em depressão, com relacionamento, quase terminando o meu casamento. E você veio com luz. Começou a minha vida a ser iluminada. Muito obrigada. Namastê. Obrigado. Obrigado.